Quando veio para a cidade, a mãe dos irmãos Calderari queria que eles trabalhassem como pedreiros, mas eles preferiram ir para o comércio e depois de muita luta se transformaram em empresários e produtores da cadeia da carne. Uma história de família que foi a base para consolidar um negócio de excelência e resultados. O Cairo Rodrigues foi com a equipe do Noticiário Tortuga conhecer o projeto dessa parceira da DSM na Fazenda 2M Katmandu, que fica em Bauru, no interior de São Paulo. Ele tem os detalhes. E vamos conversar agora com o Sidney Calderari. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia, obrigado. A gente que agradece pela sua participação. Obrigado por receber a gente aqui na Fazenda, Sidney. E eu queria que você contasse para a gente, para quem está nos assistindo agora, um pouquinho aqui da sua história. Como que iniciou a Fazenda 2M Katmandu? Como que surgiu essa paixão pela pecuária? De princípio, a gente nasceu em uma fazenda em Guarantã, que era uma fazenda ligada de leite e café. E a gente pegou gosto. E em 1975, minha mãe resolveu mudar para a cidade. O meu irmão acabou entrando no mercado de pacoteiro. Depois a gente foi açougueiro. Aí eu abri um comercinho, que é meu próprio, que é a casa de carne SS, que é um açougue. E aí, no quinto ano, já juntei um dinheirinho, consegui comprar a Fazenda Katmandu. Na época, foi em 96. E depois a gente foi adquirindo os vizinhos aos poucos. E hoje a gente chegamos a essa riqueza que é. E graças a nossos familiares, os colaboradores nossos, a gente está no top de tudo. Nada se constrói sozinho, né, Cedinei? Não. A gente, de princípio, é família, os colaboradores, os amigos. Se não for com o terceiro, ninguém cresce. E hoje vocês têm aqui os animais e trabalham mais precisamente com cria? É, mais precisamente com cria, né? Com melhoramento genético, né? A gente faz IATF, que hoje aqui melhorou em 300% os animais. Os animais hoje nossos vendidos aqui, em média de 7 a 8 meses, com 300kg. E você continua lá na Casa de Carne e hoje quem toca aqui? Quem assumiu a Fazenda foi o meu filho, né? O Mike, que é formado em agrônomo. E agora tem o Mike, que é formado em veterinária. Então está bem assessorado, né? Bem, e com os colaboradores aí junto, né? Então está ótimo. E vocês que estão nos acompanhando, hoje nós vamos fazer um tour aqui pela 2M Katmandu e mostrar para vocês todos os resultados do trabalho que está sendo feito aqui dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.